Muito bem, ele é engenheiro agrônomo por formação, é gerente técnico do SENAR no Amapá, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A gente está recebendo aqui ao vivo no estúdio o Valdinei Gomes. Também é professor dos cursos, não? Não. Não? Não. Tudo bem, Valdinei? Tudo bem, boa tarde. Ouvinte da Diário. A gente agora já pode até dizer boa noite, hein? É, boa noite, é. A gente nem jantou ainda, mas já é boa noite. Boa noite. Os americanos que jantam cedo, né? Isso. Jantam muito cedo. Um abraço aí para os nossos agricultores também, produtores, né? Ouvintes também, né? Aqui na área urbana a gente não é muito conhecido, mas no entorno a gente tem muitos produtores aí que a gente atende. Pois é, sabe que o doutor Francisco Rocha, Francisco Rocha você conhece, né? Sim, é. É o superintendente lá do Senar, ele falou exatamente isso. Olha, Kleber, aqui, Macapaz, Santana, talvez não nos conheçam muito, mas do interior, Mazagão, Ferreira, todo mundo ouviu falar do Senar, né? E às vezes as pessoas fazem confusão, não sabem direito o que é o Senar. Então explica para a gente, vamos começar por aí. Eu acabei de falar aqui com alguém que é do Sistema S, né? É o SESI. SESI, SENAI, SESC, não é? Isso. Tem mais do que o SEBRAE, não deixa de ser. O SEBRAE. E o Senar é esse braço da Federação de Agricultura e Pecuária para a aprendizagem rural, é isso? Isso. É uma empresa do Sistema S, que é focada para o aprendizado para o homem do campo, né? Leva para o homem do campo a parte da educação, né? E desde o seu início, né? Quando começou, basicamente ela leva a educação para o homem do campo, formação, né? Na parte de formação técnica, na parte de promoção social, né? E são cursos técnicos, né? São cursos profissionalizantes. Ah, cursos profissionalizantes. Porque a gente atende o produtor rural, o funcionário do produtor rural, né? No caso, se tiver uma fazenda, o funcionário dele também, ele treina. Então, são treinamentos focados para o produtor, para o agricultor, né? De diversas áreas, várias atividades. E aí, desse tempo para cá, o Senar vem atuando em outras áreas também, como formação técnica. Desse tempo, quanto? Estamos falando de quantos anos? 29 anos. De presença no Amapá? No Amapá. Caramba! É uma tradição importante já. Então, já tem... Então, dos anos para cá, o Senar vem inovando. Já formou quatro turmas de técnico em agronegócio. Técnico em agronegócio. O que o técnico em agronegócio, ele pode fazer de quê nessa área gigantesca do agronegócio? Ele trabalha a parte de gestão das propriedades, né? Focado, né? Esse curso de técnico em agronegócio, ele é focado de trabalhar a parte de gestão, né? A parte de gerencial das empresas. Ser o administrador de uma fazenda, por exemplo. Sim, pode, sim. Pode? Sim, pode. Ou de uma agroindústria. Uma agroindústria. Então, ele é um curso que é sequencial, né? Basta você ter o segundo grau e aí você passa por uma seleção, né? Primeiro tem uma seleção, tem que ser o produtor rural, o filho dele, o funcionário dele. Ah, e são os critérios. Tem uns critérios, tem uns critérios, né? E aí, se não atingir o público em geral do município, preenche as vagas ali. Preenche as vagas, né? Eu lembro um dos projetos como jornalista que a gente toca, é uma página voltada para o campo, que é o portal do agro.com. A gente lançou, acho que no ano passado, quando vocês lançaram aí o convite, mobilizando as turmas aí, os municípios. Acho que a última turma beneficiava ali Mazagão, era Mazagão? Jari? Não, foi no Jari, né? É, do Jari, a gente já atendeu com técnico, o negócio é Pedra Branca, Itaubau, Calçueni, né? E a outra foi o Itaubau, Calçueni, Itaubau. Eu lembro de alguma coisa na região do Jari. Jari também, Jari. Vale do Jari ali. É, hoje a gente tá com, no Jari, a gente tá com o curso técnico em fruticultura. Técnico em fruticultura. Futicultura e o técnico em zootecnia na Amapá. Caramba. No município da Amapá. Forma um zootecnista. Forma um técnico zootecnia. Olha, como o nosso querido Delmer Guida. Isso. Grande Delmer. Aliás, o Delmer, essa semana vai estar com a gente aqui, acho que é na quinta, né, Delmer? A gente agendou pro doutor Delmer Guida vir aqui com a gente, catedrático, né? É. Conhece muito. Ô, Valdinei, e esses cursos técnicos, tem duração de quanto tempo, hein? Dois anos. Ah, é curso técnico mesmo, né? É curso técnico mesmo. Diploma reconhecido pelo MEC, né? Diploma reconhecido pelo MEC. E as chamadas, bom, você tem, tá sempre andando pelo campo, a dificuldade de trazer técnico como você aqui tá nessa, né? O Daniel, aliás, eu queria agradecer o Daniel da assessoria de comunicação do Faiap, franqueou aí, se empenhou muito em trazer o Valdinei aqui, porque vocês, vira e mexe, precisam estar no interior, né? Sim, a gente tá no campo. Recentemente, estava o Faiapó, que o Daniel, né, uma reportagem lá do Cacau, do Chocolate. Maravilha, aquela matéria do Canal Rural, né? Isso. Maravilha. Bom, então, dois anos é o curso. Eu lembro dos assuntos, né? Mas eu fui... Ah, tá, era uma história que a gente foi cobrir quem eram os fornecedores de açaí aqui da região. Tinha a King of Palmas, né? Então, o caboclo do entorno aqui, que aprendeu a fazer o manejo do açaí, ele aprendeu que hora ele pode fornecer o fruto, hora ele pode fornecer o palmito. E a gente encontrou aí gente com um padrão de vida muito bom, morando aí nas ilhas. Uma casa boa, né, com celular rural, com telefone, com a TV a cabo, enfim, umas situações bem interessantes. Inclusive, o convidado que estava com a gente ali até disse, encontrei uma nova classe média na beira dos rios do Amapá, achei muito legal. E aí ele falou, esse senhor lá que a gente visitou, ele disse, olha, aqui não tem bolsa do governo, não. Cadê? Aí, seu filho, a minha filha tá na escola agrícola, só vende de sábado, parece. Tem isso de ficar sem internato aí nas escolas agrícolas? Tem, a escola agrícola do Pacuí, né, a escola, a família, ela tem isso ainda. Que interessante. Ela tem isso aí. Bom, e a gente dá esse treinamento, né, pro pessoal do açaí, manejo de açaí, a gente dá boas práticas, dá pra apanhar o açaí. Então, tem vários treinamentos nesse segmento. Na área rural, a gente tem vários treinamentos, várias atividades. Tem um portfólio de bastantes treinamentos, né, cursos focados pro setor. Bom, Valdinei, a gente falou dos cursos técnicos. E o seu curso, o curso de engenharia agronomia, né, engenharia agrônomo, você formou por onde? Formei na UFRA, que é a antiga FICAP. Universidade Federal Rural da Amazônia, né, que é a antiga FICAP. FICAP, é. E fica no Pará, né? No Pará. Que município é lá? Não, fica na capital mesmo. Fica na capital, peraí? Fica ali na terra firme. Fica próximo ao FPA. Ali colado. Muito bem. Aqui nós já temos agora a possibilidade de ter agrônomos formados aqui, né? Tem no Amapá, pela OEAP, né? A OEAP, região dos lagos, né? Do lagos e parece que... E no IFAP, Porto Grande. Porto Grande também tem uma... No IFAP tem até medicina veterinária. Sim, começou também medicina veterinária. Bom, você formou em que ano? Em 2004. 2004. Foram quatro anos? Foram quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Bom, mas o ano de 99 para 2000, quando você... Decidiu fazer engenharia em agrônoma, né? É. O Amapá não tinha ainda essa questão do agro, como se fala, do agro em escala, agricultura de escala, né? Sim. A gente experimentou um boom, uma ascensão na nossa área produtiva, depois tivemos um decréscimo ali, teve um problema sério de licenciamento. E agora parece que... Você sente também uma energia, um ambiente, parece que a gente pode realmente ter um incremento novamente do agronegócio para o Amapá? Você está pensando assim também? A gente sente que o agronegócio está tendo uma boa aceitação, inclusive a gente está prestando assistência técnica para um grupo razoável de produtores e a gente observa que esse crescimento, principalmente como você falou do açaí, a questão da piscicultura também, né? Nós estamos... O Senado também, uma das coisas que o Senado também está inovando a nível nacional, que é a questão da assistência técnica, né? Então, está sobressaindo aí pelo... Todo o Brasil, uma assistência técnica de qualidade, né? Pro produtor, né? Então, a gente está com 400 produtores sendo atendidos com assistência técnica. 400 produtores. Então, a gente, nessa assistência técnica, a gente observa que realmente, né? A gente está evoluindo, tem uma tendência, né? Apesar da questão das terras, a questão do crédito, né? Que ainda tem esse impacto na nossa agricultura, né? Mas a gente observa, sim, que é o caminho, né? Principalmente para os municípios, né? Os municípios precisam atentar mais para o setor primário para gerar uma renda, né? Sem dúvida alguma. Para quem está chegando agora, pessoal, você ligou, entrou no carro agora, não reconheceu a voz, porque eu não sei se você... é a primeira vez que está aqui com a gente na Diário. É, a primeira vez. Uma das primeiras entrevistas pelo Senar, né? Nós estamos aqui no estúdio com o engenheiro agrônomo Valdinei Gomes. Ele é gerente técnico do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui no Amapá. É um braço da Federação de Agricultura e Pecuária, a FAIAP, presidida pelo Iraçu Colares. É um braço da Federação para a aprendizagem rural. Como é que faz para as pessoas saberem do calendário, quando é que vai ter curso, quais são os cursos, quais são os pré-requisitos? Tem uma página? Fala pra gente. É, os nossos treinamentos, ele está na nossa página, na área do Senar, né? E, assim, os nossos treinamentos, ele é... Todo ano, por exemplo, nós estamos executando os treinamentos que foram planejados no ano passado. Então, essa demanda, ela vem do campo, vem dos municípios, através dos sindicatos. Nós temos dez sindicatos rurais, faz parte do sistema, né? Que é lá na ponta, né? E aí, as comunidades, as associações procuram o sindicato. O sindicato repassa essa demanda pra gente de treinamento, né? E onde não tem sindicato, geralmente tem parceria com a Prefeitura, com o próprio Rurapi, né? Os colegas do Rurapi, eles acabam passando pra gente essa demanda de treinamentos, né? Então, tipo, pra quem quer, por exemplo, assim, o pessoal, as associações de agricultores, cooperativa... Só um estandinho, ele passou algumas fotos, vídeo, não? Não. Então, eu pensei se tinha alguma ilustração desses treinamentos. A gente pode organizar com calma aí, pedir pro Daniel. E aí, procura, né? Quando tem, onde tiver sindicato, procura o sindicato. O sindicato passa pra agência, demanda. E aí, onde não tem, geralmente, a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura de Prefeitura, né? Nosso parceiro Rurapi também, sempre dá esse apoio na questão dos treinamentos, de trazer essa demanda pra gente, né? E aí, a gente executa, né? A gente tá agora, a gente vai executar Porto Grande e Cotias, né? Esse mês agora, Porto Grande e Cotias. Maravilha, Valdinei. Queria te agradecer imensamente, que seja a primeira de várias aí que você possa vir aqui. Não só você, colegas seus de lá também, professores desses cursos. Queria realmente franquear aqui o apoio pra gente entender um pouco mais, né? Como você disse, aqui vocês são um pouco conhecidos. No interior, essa camisa verde aí é famosa. É famosa. Quando a gente fala em Macapá, a gente tá executando treinamento em Macapá. Aí eu falei, Macapá, mas é São Joaquim do Pacuí, né? Então, são as... A zona rural. A zona rural, né? Quando a gente vai pra um município, é a zona rural do município, né? Maravilha. E aí, a gente tá à disposição aí, qualquer dúvida. A gente vai trazer aqui, a gente tá trabalhando, como eu te falei, com assistência técnica, a gente tá tendo um resultado bom. Nessa filmagem, nessa reportagem que teve do Cacau, também tiveram duas filmagens com produtores nossos, atendidos pela assistência técnica, que já teve uma evolução na produção, né? Então, a gente espera trazer resultados bons, de repente trazer um produtor pra falar do crescimento dele. Porque a nossa assistência técnica, ela foca muito na gestão da propriedade, né? Maravilha. Fazer com que o produtor entenda a propriedade dele como um negócio, realmente. Espaço cativo aqui, tá bom? Combinado. Leve um abraço pro superintendente Francisco Rocha, pro presidente da Federação Irasuco Alares, e toda a galera lá do Senar, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. 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 Boa noite.